Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo E mano, um vídeo exclusivo de Black Friday da Rockzera, mano, é essa coisa linda aqui Gente, tão com super promoções, mas antes de mais nada, né, antes de vocês saberem das promoções Deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação, mano, eu vou mostrar pra vocês as promoções que tão rolando E antes de mais nada, se tu, ah, não tem, não tô com tempo, Rafael, eu só quero o cupom de desconto Gente, o meu cupom é um dos únicos que dá 15% de desconto, mano, a maioria dá 10, 5%, o meu dá 15%, então, mano Bora aproveitar, porque é cumulativo, mano, o negócio tá em Black Friday, tá em promoção e o meu cupom serve também E dá 15%, beleza? Enfim, o cupom é Rafa Nunes, tá na descrição, e talvez apareça aqui se eu conseguir editar Se eu não conseguir editar, o link tá na descrição, mas eu vou mostrar pra vocês na aplicação Aplicação é legal, né, vira aí cebolinha? A aplicação na prática Eu vou aplicar aqui, comprar produto e mostrar pra vocês como colocar o cupom, onde colocar e se realmente ganhar 15%, beleza? Enfim, deixa o teu like, se inscreveu no canal Gente, eu recebi aqui adiantadas promoções, eu só posso postar no dia 20, deixa eu ver, dia 27, que é sexta-feira, tá certo? Eu fui olhar aqui, dia 27 e passaram aqui, ó O pote de 40 doses da Pina Colada, Chiclete Battle e Birdie Cake custa R$59,90 nessa Black Friday Um cuponzinho sai mais barato ainda Agora, o pote de 40 doses mais 20 stickers sai por R$99,90 Lembrando que os sabores são Pina Colada, Chiclete Battle e Birdie Cake E ainda tem, mano, essa aqui é a melhor promoção, gente Pra te levar o pote de 40 doses mais coqueteleira, tá saindo, ó Kit, pote e coqueteleira Mesma coisa, Pina Colada, Chiclete Battle ou Birdie Cake de R$134,90 por R$89,90, mano Eu vou comprar uma Enfim, vou mostrar aqui pra vocês agora Cara, tá aqui já, mano, aproveita Aproveita que tá em promoção E lembrando todo mundo que é enquanto durarem os estoques, mano Então corre pra comprar de uma vez Não adianta tu falar, ah, eu vou comprar no sábado, gente Não vai ter, mano, vai por mim, vai por mim, não vai ter Compra agora, mano, compra agora Utiliza o cupom e garante GG Easy, mano, GG Easy Aqui, ó, Hawks Game, mano Então bora lá Aqui, ó, Black Friday E vou mostrar pra vocês aqui, ó As promoções de Black Friday 40 doses Vamos começar com 40 doses Chiclete Battle de R$129,00 Só o pote de 40 doses Por R$59,90, gente Aqui tem o Hawks Birdie Cake de R$129,00 Por R$59,90 E do Pina Colada, gente, é muito bom isso aqui O Pina Colada, inclusive, tá aqui, ó De R$129,00 por R$59,90, mano Cara 20 doses 20 doses Aqui, ó Cadê a promoçãozinha? Mentira, eu errei o negócio, mano Aqui, ó Coqueteleira Vamos ver os kits, mano Vamos ver os kits Nem sei onde é que eu clico aqui É tanta coisa, mano Aqui, ó Coqueteleira Mais R$6,59,90, mano Mas vamos por de 40 doses aqui, ó Vou mostrar pra vocês Eu quero comprar Deixa eu ver O chiclet O Pina Colada Vamos lá Daí você vê a surpresa Olha quanta coisa já tem aqui, mano Aqui, ó Kit Hawks Pina Colada R$89,90 De R$134,90 Gente, digamos que eu não Que eu só quero um kit De coqueteleira Enfim Digamos que eu vou levar tudo isso aqui Daria R$209,70 Meu desconto dá R$31,40 Mano, R$15,00, gente Vou tirar aqui pra vocês verem, ó Bonitamente Eu quero só o kitzinho da coqueteleira Mais o 40 doses Que dá R$89,00 Mano Olha só Gente Por isso que é importante usar meu cupom Olha só que maravilha que vocês vão ganhar Dá R$13,49 R$13,49 De desconto Mano O valor normal dele É mais caro Que pagando o frete junto Dá R$96,31 O valor dele é R$134,90 O kitzinho Galera, bora comprar, mano Aproveita que é enquanto durarem os estoques Lembrando, gente Lembrando Mais uma vez Enquanto durarem os estoques E o meu cupom de desconto É um dos únicos Que dá 15% de desconto Os outros dão 10, dão 5 O meu dá 15 Então bora Let's rock Mano Vamos lá, gente Bora beber Bora comprar Enquanto durarem os estoques Então não adianta falar Ah, Rafael Vou comprar no sábado Mano Pode ser que não tenha E eu garanto pra vocês Que não vai ter Então Bom, Rafa Nunes Bora garantir Esse super desconto Da que a Rock está dando Pra vocês comprarem Pina Colada Chiclet Battle E o Birthday Cake São esses 3 sabores aí Tem os combos ali Que vocês viram Com coqueteleira De R$134,90 Por R$89,90 Então bora, mano Bora comprar E era isso Tem muitos kits Usei meu cupom Tá na descrição Mano Eu fiz esse vídeo rápido Acho que nem vai ter edição Só pra vocês aproveitarem Essa Black Friday mesmo Tô gravando antes Pra postar na sexta Sexta de manhã Às 8 horas da manhã Já vai estar esse vídeo Você tá vendo esse vídeo Parabéns Compre Rocks Garanta seus descontos Black Friday Mano Até eu vou comprar Até eu me empolguei Aqui Eu vou comprar É nóis Então era isso Deixe teu like Valeu Falou E valeu Rocks É nóis E valeu Rocks Obrigado.